Oi pessoal, eu estava corrigindo aqui os exercícios, os EPs, e eu deixei alguns comentários para vários de vocês no Moodle mesmo. Então, você olhando lá para o seu envio, você vai ver alguns comentários que eu deixei, mas eu vou comentar aqui de forma geral, tudo que eu deixei lá eu vou estar falando aqui também. Por que eu estou fazendo isso? Porque a partir dos próximos EPs eu vou descontar a nota dessas coisas, desses probleminhas que eu encontrei, tá? Então, é importante que vocês entendam por que que isso são problemas, né, e por que que vocês não devem fazer os códigos desse jeito. Então, só para exemplificar, eu peguei esse aqui da Terra plana, então lembrando, né, tem uma historinha aqui de como o Eratóstenes encontrou a circunferência da Terra, ou uma aproximação para esse valor, né, e a ideia dele é basicamente, do exercício, né, a ideia da solução era basicamente fazer uma regrinha de 3, né. Se para um certo ângulo A, qualquer dado, a gente tem uma certa distância D, para o ângulo 360, que é a Terra inteira, a gente vai ter uma outra distância e essa seria a circunferência da Terra, tá? Então, a primeira observação aqui, a entrada será composta da distância D e do ângulo A, respectivamente, um número em cada linha. Então, está descrevendo exatamente como é que vai ser a entrada, mas mais importante também, está descrevendo como deve ser a saída. A saída deve mostrar a diferença em estágios e em quilômetros, seguindo o cálculo, com uma casa de precisão. Então, se não ficou claro como é que deve ser a saída, você vai ter uns exemplos aqui também, dizendo como é que deve ser a saída. Veja, a saída esperada tem dois números, um em cada linha, não tem nenhum outro texto, tá? Então, essa é a primeira observação. Outras observações aparecem aqui, né, seu programa, por exemplo, deve estar estruturado no meio de funções. A partir de agora, isso será realmente necessário. Você deve incluir uma descrição dos objetivos do programa, da entrada e da saída, o seu nome e o seu RA, tá? Então, esse tipo de coisa, com certeza, será cobrado e eu vou descontar a nota, né, se você não fizer exatamente dessa forma. Então, pode parecer chatice da minha parte fazer isso, né, fazer essa cobrança. E, infelizmente, vocês só vão entender que isso é importante muito mais pra frente na vida de vocês, mas pode ter certeza que é realmente importante tomar todos esses cuidados que eu vou comentar agora. Então, eu peguei alguns exemplos de alguns alunos que submeteram, né, não estou colocando o nome do aluno aqui, tá? Não vou expor ninguém, mas eu percebi isso em vários. Então, não é só neste aqui que eu percebi esse tipo de problema. Então, primeira observação, né, o programa começou aqui, aí tinha uma definição de uma função, né, a gente consegue ver aqui. Então, a primeira coisa que está faltando nessa função é a documentação dela, certo? Toda função tem que ter uma documentação que vai vir logo na linha de baixo do cabeçalho, entre aspas, entre três aspas duplas, né? Tem que vir essa documentação aqui. Então, por exemplo, aqui em cima estava uma tentativa de documentar essa função, mas está no lugar errado, tá? Está solto demais no texto. Então, eu vou tirar ela daqui pra gente colocá-la no lugar certo em primeiro lugar. Essa observação que tem aqui é muito importante e vários de vocês não fizeram, olha. Um estádio tem 176.4 metros. Então, em vários dos códigos de vocês, eu percebi que o número 1764 surgiu do além. Então, você tem que explicar isso. Essa observação, na verdade, é muito importante. Ela é tão importante que eu acho melhor colocar ela na documentação. Então, a função não é mais função abaixo, né? Então, é esta função. Nem preciso indicar qual que é, porque eu estou dentro dela. Estou indentado dentro dela, então eu sei que é isso. É o color de conferência do planeta em estádios. Então, aqui realmente só precisa disso. Eu não preciso fazer essa observação dos quilômetros, não. Já que vai ter uma outra função aqui que está fazendo essa transformação aqui em quilômetros. Então, este documentário solto aqui não é que precisa existir mais. Outro problema que eu vi bastante é, vários de vocês fizeram isso de colocar um comentário na frente de uma linha. Nunca faça isso. Comentários você coloca na linha anterior, tá? Como a definição da função está dizendo que ela calcula a circunferência do planeta em estádios? Depois tem essa continha? Então, eu não preciso escrever que vai fazer esse cálculo, porque só tem essa continha. O que eu acho muito necessário aqui é você colocar um comentário extra. Olha, eu calculo a circunferência do planeta em estádios com base no ângulo dado e na distância dada. Outro problema desta função. Bom, então aqui a gente tem outro comentário na frente da linha. Não coloque o comentário na frente da linha. E esse comentário também é desnecessário, porque veja, o comando é return alguma coisa. Retorna o valor. Então, não precisa dizer que você está retornando, tá? Comentários realmente são só para ser usados em casos de realmente precisar explicar. Então, por que eu estou fazendo 360 dividido por Y e depois multiplicando por X? Um comentário assim seria muito mais útil, né? Então, a gente pode talvez colocar aqui, o cálculo se baseia em uma regra de 3 simples, né? Então, eu coloquei o comentário, o cálculo se baseia em uma regra de 3. O ângulo dado está para a distância dada, assim como 360 graus está para a circunferência da Terra. Lendo isso, essa gotinha já faz todo sentido. Ela só não faz mais sentido porque X e Y não são bons nomes, né? E realmente precisa aprender a colocar nomes de variáveis importantes. Então, Y, na verdade, é o ângulo. E X também, na verdade, é a distância. Então, faz muito mais sentido esses serem os nomes dessas variáveis. Mais um probleminha aqui desses, né? Então, a tentativa de colocar a documentação da função está fora dela. Não, tem que estar dentro dela. Essa informação agora sim para essa função é importante porque ela recebe... Ela tenta calcular a circunferência em quilômetros do planeta com base na circunferência em estádios. E aí, é necessário realmente essa observação aqui, ó. Um estádio equivale a 176 metros ou isso aqui em quilômetros. Beleza? Não preciso dessa comentária aqui na frente da linha 19, que está dizendo exatamente o que eu estou tentando dizer antes. E ficou bem claro de onde surgiu esse número, tá? Ele é um número que me foi dado. Retorna isso em quilômetros. Aqui ainda também a gente tem um problema, né? O que é X? X é a circunferência em estádios. Então, talvez eu possa chamar de circunferência em estádios. Eu prefiro, na verdade, usar circ, que fica mais claro que a circunferência, né? Não é C, um nome muito estranho. Circ fica um pouco mais claro. Aqui, então, circ em estádios é do tipo float, né? Não esqueça disso. E a função devolve um float. Agora sim. Também não preciso de um comentário dizendo que vai vir a função principal. main já é um nome bastante comum. Não é necessário sempre colocar uma documentação na main, mas você pode, né? Essa documentação da main seria basicamente o que eu peço para vocês colocarem como comentário inicial lá em cima. Então, vai começar o seu arquivo, coloca seu nome, coloca seu RA e coloca um comentário geral do que faz, do que o programa está fazendo. E esse comentário é justamente para indicar o que a main está fazendo, olha. Receba dois números, que é a distância e o ângulo, e devolva e imprima a circunferência em estádios e em quilômetros. Então, isso poderia estar lá em cima. Então, esse comentário aqui, eu prefiro colocar ele aqui em cima. Aí eu não preciso mais dessas aspas triplas, né? Eu só preciso de uma vez aparecer as aspas triplas. Então, ó. A função principal recebe a distância e o ângulo, e através de funções ciliares retorna a circunferência em estádios. Você poderia até colocar um pouquinho mais da historinha, né? Que foi do jeito que o Eratóstenes fez para descobrir. Não precisa colocar aqui a leitura da distância, porque o comando é bem simples, eu estou só fazendo o input. Então, se a minha variável chama distância, e eu já disse lá em cima que o programa vai ler distância, então é claro que eu estou lendo a distância. Ângulo, também é claro que eu estou fazendo a leitura do ângulo, não precisa de um comentário desses. Se você quiser colocar um comentário, coloque na linha de cima do que você está tentando explicar, tá? Circunferência em estádios recebe, né? Então, a variável guarda o valor da circunferência do planeta em estádios. Também não é necessário colocar esse comentário, porque eu sei o que a função cest faz, a menos que eu tenha mudado o nome dela. Não, não mudei o nome dela. Eu sei o que essa função faz, porque já está escrito ali na documentação dela. Eu sei o que essa função ckm faz também. Então, eu não preciso colocar um comentário disso. Muito menos na frente da linha, que pode apagar tudo isso. E tem alguns espaçamentos aqui também, pessoal. Não coloca tudo grudado. Então, tem um bloco de coisinhas juntas para fazer leitura, tem um bloco aqui para fazer uns cálculos, agora tem um bloco de impressão. Também não preciso dizer que eu estou imprimindo as circunferências com uma casa decimal, porque eu consigo ver isso pelo comando. O comando é um print de algo com uma casa decimal. Então, o comando já está claro, o que está sendo feito. Assim, os erros que eu estou recebendo aqui, porque eu estou usando variáveis que não existem. Agora faz mais sentido. O próximo programinha que eu recebi é esse. Então, primeiro problema, não tem uma função principal. Eu estou aqui no começo fazendo uma leitura, para isso para fazer uma definição de uma função, daí para para voltar, então tudo que está alinhado aqui no mesmo nível vai ser realizado. Então, a definição não é feita. Então, na verdade, o que acontece? O programa está fazendo é justamente fazer essas leituras e fazer essa chamada. Aí ele passa para a definição. Então, neste programa aqui, certamente faltou a definição de uma main. E dentro dessa main é que estaria tudo isso daqui. Primeiro a leitura. Tudo indentado ali dentro também, né? E essas impressões. Então, isso aqui agora está faltando muita coisa, né? Em primeiro lugar, documentação da função. Então, um textinho aqui dentro de aspas duplas embaixo da linha do def. Por que eu estou fazendo essa conta? Eu não quero que você me diga calculando distância. Certamente eu estou calculando alguma coisa aqui, mas por que eu estou fazendo esse cálculo desse jeito? Por que a conversão para quilômetros é assim? É multiplicando por esse valor 0.1764. De onde surgiu isso, né? Então, não coloque comentário na frente da linha. Se você quiser colocar um comentário, coloque na linha acima, né? Então, é aquela ideia. Calculando por meio de regra de 3. Não vou colocar aqui de novo para não ficar repetitivo, tá? Dê nomes melhores. A e D não são nomes bons. C E não é nome bom também, tá bom? Outro problema aqui que eu vi bastante é esse texto dentro do input. Quando você coloca um texto dentro do input, né? Que a gente manda executar, esse texto vai aparecer na tela. Insira a distância entre as localidades. A tela vai ficar ali paradinha esperando você digitar essa distância. E isso é bom quando você está testando realmente, quando você está no seu computador testando o que está acontecendo. Só que esse texto, ele aparece na saída do seu programa. E o que está dizendo lá no enunciado, né? A saída é só esses dois números. Então, você não pode deixar o seu código passar com esses textos. Tem que remover esse tipo de texto, tá? Esses primeiros eu não coloquei, eu não forcei essa coisa de realmente vai estar errado se você colocar algum texto extra, mas os próximos vão estar forçando isso, tá bom? Este daqui é um outro exemplo que tem alguns probleminhas. Então, ok, está dividido em duas funções. Conta não é um nome bom para essa função. Conta, tudo está fazendo conta, né? Então, por exemplo, calcula per conferência. Certamente é um nome melhor. X, Y não são nomes bons de variáveis. E essa função está dizendo para mim que ela vai devolver um float. Aí você olha aqui na frente do return, ele não está devolvendo um float. Ele está devolvendo uma string, que é uma string aqui, né? Entre aspas duplas. Que está formatada para ter esses dois valores aqui, né? C, E, C, K no lugar desse porcentagem. Então, esse programa não está devolvendo um float. Ele está devolvendo uma string. Aqui, a documentação está errada. Porque ele está falando, devolve a conta para chegar à circunferência. Não, ele está devolvendo os valores da circunferência da Terra, né? Então, não basta você colocar um texto aqui para dizer que fez a documentação. Ela tem que ser significativa, né? Tem que explicar realmente o que está acontecendo. Por que eu estou fazendo essa conta de multiplicar por 360 e dividir por alguma coisa? Da onde surgiu esse 1164 aqui, né? E aqui seria melhor você, na verdade, ao invés de devolver a string formatada, devolver os dois números, né? Como a gente já viu, é possível devolver os dois números. E aí, aqui o retorno seria float, float. A sua função principal, então, vai ter que tomar cuidado de, na hora de chamar essa função, receber esses dois valores, né? Então, circunferência em estádios, circunferência em quilômetros, recebe o resultado dessa função. Passando o A e D, mas o que é A e D? Também, não estão com nomes bons, é distância e ângulo. Não pode colocar texto dentro do input, não pode imprimir coisas que não sejam o que está sendo pedido, que está sendo pedido só os dois números, tá? Um por linha, né? Então, aqui também não funcionaria, porque eu não estou imprimindo um por linha. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Próximo exemplo, eu quero comentar sobre indentação, né? Então, o que está acontecendo aqui? Mesmo problema. Eu estou tentando... Coloquei um comentário aqui sobre a função. Não preciso comentar, porque eu sei que tem uma função aqui por causa da palavrinha def. Aí, aqui é uma tentativa de colocar também, né? Uma documentação da função, mas está no lugar totalmente errado. Não está indentado, então eu não sei que pertence à função. E tem que ser embaixo da palavrinha D, né? Do cabeçalho da sua função. Então, devolve o valor da circunferência em estádios. Mas, faltou repetindo, né? Falar por quê que eu estou fazendo 360 dividido por A. A não é um nome bom. Ângulo é melhor. D também não é um nome bom, certo? Aqui, outros problemas, os mesmos problemas de antes, né? Textos extras, que não deveriam estar aqui. Veja que agora eu tenho algum comentário aqui, ó, dizendo que eu estou fazendo a conversão. Mas esse comentário tem que estar indentado com relação ao resto, né? Tudo que está sendo feito dentro da main tem que estar indentado. Mesmo os comentários. Então, tem que fazer no mesmo nível, tá? Não parece que acabou a main, por isso que você voltou para o início da linha, mas não acabou. A main só acaba aqui, né? Esses prints estão dentro dela. Mais um exemplo ruim aqui, que a primeira observação é deixe espaços, pule linhas entre as definições de função. Não deixa tudo grudado. Aqui embaixo também. Não deixa a chamada da main grudada. Próxima observação. Você vai fazer indentação aqui. Se você resolveu usar um espaço para fazer indentação aqui, aqui também você deveria usar um espaço só. Então, aqui está bem irregular. Esse aqui tem cinco espaços, esse aqui tem quatro espaços, esse aqui tem um. Vamos fazer por padrão quatro, que é o que eu sempre costumo fazer nos exercícios. Então, se uma função está assim, né? A gente tem que fazer todas com quatro. Esses comentários também estão soltos, né? Porque um acontece antes da função, o outro acontece depois e não está indentado. Então, eu não sei se é sobre essa função. Então, precisa ter a documentação logo abaixo da linha da definição. E entre três aspas duplas. Não é para colocar a documentação de função com um comentário de linha. É sempre entre três aspas duplas. N e K, já não vou falar mais. São péssimos nomes aqui. FNC não é um nome de função. FNC é uma função. Se você está tendo que ela calcula a circunferência, chame ela de calcula circunferência. Mas mais do que isso, ela calcula em estádios, né? D1 também não é um nome legal de variável. É distância, né? Ângulo. Como eu disse, essa chatice minha vai fazer muita diferença para vocês no futuro. Infelizmente, então por enquanto vocês vão achar que é realmente só chatice. Mas isso é necessário realmente, tá? Comentários. Todos os comentários que eu fiz acima valem para esse próximo exemplo aqui, né? Agora a diferença é que ao invés de fazer uma... Imprimir aqui uma coisa dentro de input, a pessoa colocou um print extra. Não pode. Não pode ter esses prints extras aqui, tá? Converte também não é um nome... Não sei o que está sendo convertido, né? Então, converte estádios em quilômetros, talvez. Ou converte a medida em estádios em quilômetros, ficaria um nome melhor. X na Y, já comentei. Esse exemplo aqui, a gente nem consegue visualizar qual é o problema, então eu vou tentar diminuir a letra para vocês verem. Esse aqui é o último exemplo, tá? Então, olha, dentro da definição da função entrada, tem aqui o comando. E lá na frente da linha tem um comentário de linha. Então, primeiro, nunca coloque comentário na mesma linha do comando. Segundo, muito menos lá para frente, tá? Então, a gente realmente... Isso aqui não está legal. Se vocês observarem no Spider, em vários outros IDEs e programinhas, vai ter uma linha ali surgindo ali do além. Ela é só uma linha que está ali. Mas ela não está ali à toa, ela está ali justamente para te falar se passar dessa linha, o tamanho do seu texto, não está legal, tá? Então, veja que esse aqui, o comentário está começando depois dessa linha. Então, realmente não está legal. Voltando ao tamanho normal aqui, então, eu não precisaria fazer esse comentário que eu estou recebendo uma entrada em distâncias, porque eu já teria dito lá, né, na documentação inicial, meu nome e meu RA e que o programa vai receber uma distância em um ângulo. D não é um nome bom. A também não, né? Ângulo. Então, também não preciso fazer um comentário que eu vou estar recebendo uma distância em ângulos. Não é necessário. Pulo uma linha, porque agora é outra coisa, né? Até agora eu estava vendo leituras. Aí eu vou fazer uns cálculos, pulo uma linha, agora vai vir um print. Aí a tentativa também, né, de colocar uma... Muito bom a tentativa de colocar uma documentação nessa função, mas está de forma errada. Tem que vir na linha de baixo, entre aspas duplas. Três aspas duplas, né? Também não coloque apenas uma aspas dupla. Por exemplo, aqui, né, e um texto aqui dentro. Porque isso, para o Python, é uma string. É uma string que está solta nessa primeira linha. Então, ele não entende, tá? Faz toda a diferença colocar só uma ou três aqui. E o restante dos comentários serve do que eu já tinha falado antes, né? Pule umas linhas entre uma definição e outra. Dê nomes significativos para as variáveis. Faça comentários dentro da sua função para explicar por que que aquele valor surgiu, por que que aquela conta surgiu. Não diga apenas que você está fazendo uma conta. Claramente eu estou fazendo uma conta. Eu quero saber por que que eu estou fazendo essa conta desse jeito. Por que que é com este valor 360, por que que é com este valor 176, tá? Pula algumas linhas também. Ok? Ah, e para finalizar, eu vou mostrar, então, o meu exemplo. Então, a primeira coisa do meu programa. Tenho meu nome, não tenho RA, né? E aí eu tenho um comentário, olha, é um programa para estimar a circunferência da Terra por meio do método desenvolvido pelo Eratóstenes de Sirene. Recebemos uma distância entre dois pontos da Terra e o ângulo entre esses pontos, e devemos imprimir a circunferência medida em estádios e quilômetros. Então, é isso. Qual é a entrada e qual é a saída. E aí, aqui eu tenho a função, né? Calcula a circunferência, tá? Bem claro, então, ela vai calcular uma circunferência. Recebendo o ângulo e distância e vai devolver duas coisas. E aí, a documentação dela. Calcula a circunferência do planeta e devolve a medida em estádios e em quilômetros. Então, eu estou rapidamente dizendo o que que a minha função faz e o que que ela devolve, tá? Aí, aqui eu resolvi explicar por que que ela faz o que ela vai fazer. Então, usa-se uma regra de três simples. Se para o ângulo temos a distância, então, para 360, teremos a circunferência da Terra. Então, já ficou claro que eu estou fazendo essa regrinha de três aqui. Observação. Cada estádio mede tantos metros. Ah, então faz sentido também ter multiplicado isso aqui. Ah, então esses valores não surgiram do nada. Essa conta desse jeito, nesse formato, não surgiu do nada. É a função main. Pode ficar livre para nem ter comentário nenhum. Porque eu já disse lá em cima que eu vou ler distância e ângulo. Chamei as variáveis por esse nome. Não tem como errar isso daqui, né? Já sei o que que a calcula a circunferência faz. Porque está aqui a documentação dela. Já sei o que ela devolve. Por isso que eu tenho que dar duas coisas aqui. E a impressão que eu já tinha dito que ia fazer desse jeito também. Não preciso explicar que vai ser com uma casa decimal, né? Isso aí já fica realmente comentário demais. Então, é isso. Espero que tenha ficado bem claro todos os problemas que eu encontrei. E evite fazer, tá? Evite fazer com todos esses erros. Porque a partir de agora eu vou começar a cobrar esse tipo de coisa. Então, na dúvida, né? Se está bem inscrito ou não, me avisa. Eu tenho acesso à sua solução no Moodle. Então, por exemplo, você pode falar, Ah, professora, vê lá se a minha solução que eu mandei está boa. Ou, às vezes, fica ruim você mandar um arquivo inteiro no Discord. Mas, você também pode usar o Discord, né? Manda só um trechinho, às vezes, de alguma função, né? O importante é, não deixe. Não vá perder nota, né? O seu programa é fazendo as continhas certas, mas está perdendo nota por causa dessas coisas aqui, tá? Então, sempre procure, me procure, né? Para ter certeza que está tudo certo.